Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, ariano. O equilíbrio é a chave para viver a vida com intensidade, porém um dia de cada vez. Procure ver o lado bom de tudo o que acontece para exercitar o poder de transformar aquilo que não te agrada. Cor do dia ou verde claro, número de sorte 53. Touro. Você poderá sentir uma necessidade maior de liberdade nesta segunda-feira taurino. Mantenha calma e acredite que para tudo há uma hora certa. Aceite as mudanças que acontecem em sua vida, mesmo quando elas não são tão agradáveis. Pois isso faz parte da evolução espiritual. Cor do dia azul, número de sorte 37. Gêmeos. Gêmeos. Cuidado com o seu temperamento, geminiano. Modere suas palavras e elas vão ajudar você a evitar dessabores. Afaste de você qualquer tipo de influência negativa e não se envolva em conflitos, principalmente no ambiente de trabalho. Cor do dia é o marrom, número de sorte 12. Câncer. Os astros convidam você, canceriano, a se concentrar em um compromisso de cada vez. Não queira acumular muitas responsabilidades, pois você poderá sentir um fardo grande. E isso só vai lhe trazer estresse. Aproveite o seu talento natural para captar o desejo dos outros, principalmente de pessoas da família. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 23. Leão. A segunda-feira está propícia para as relações afetivas, leonino. A compreensão e o companheirismo serão de extrema importância para o seu relacionamento ficar em harmonia. Evite ser exigente demais e aceite as críticas de forma mais natural. Cor do dia é o rosa, número de sorte 16. Virgem. O céu do dia indica que você está próximo de realizar um sonho e o qual lhe fará muito feliz. E olha só, tenha esse sentimento de gratidão desde já dentro de você. Exercite o desapego e procure cortar todo o mal pela raiz. Dessa forma, você vai viver uma nova fase em sua vida. Cor do dia é o roxo, número de sorte 41. Libra. Não exija tanto das pessoas às quais convive, libriano. Afinal de contas, ninguém é igual a você. Ainda que tenham coisas em comum, nem sempre irão concordar com tudo. A segunda pede atenção especial para algumas pessoas da sua família que estão precisando do seu ombro amigo. Cor do dia é o rosa, número de sorte 1. Escorpião. Cuidado com pessoas invejosas que convivem com você, escorpiano. Sinta através da sua intuição e observe mais as atitudes para que você possa se afastar de amizades que não lhe fazem bem. Guarde seus planos e projetos em seu coração e pratique o silêncio. Cor do dia é o dourado, número de sorte 8. Sagitário. Aprecie aquilo que a vida lhe oferece, sagitariano. Confie que as suas necessidades serão preenchidas como retorno do seu empenho e do seu esforço. Procure evitar pessoas negativas ao seu redor e cuide mais da sua espiritualidade. Cor do dia é o branco, número de sorte 15. Capricórnio. Capricórnio. Uma sensação de melancolia poderá tomar conta do seu astral. Inclusive neste início de semana, Capricórnio. Não dê vazão a esta sintonia, tente ficar mais alegre, sorrindo para a vida. Seja mais paciente com as pessoas e saiba aceitar as opiniões alheias, principalmente de algumas pessoas que gostam de você. Cor do dia é o laranja, número de sorte 2. Aquário. A semana inicia pedindo atenção com a vida afetiva, Aquariano. Mantenha o seu romance fora de fofocas e não deixe que ninguém se intrometa. Os momentos a dois merecem ser vividos com mais intensidade e não tenha receio de falar o quanto a pessoa que está com você é importante. Cor do dia é o preto, número de sorte 33. Peixes. O céu de hoje indica a necessidade de retomar certos hábitos, Pisciano. Se dedique mais à sua espiritualidade e mesmo que alguns problemas apareçam, mantenha a calma para tentar resolvê-los da melhor forma possível. E evite o estresse para não prejudicar seu bem-estar. Cor do dia é o cinza, número de sorte 19. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.